Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso programa 5 Minutos com o Pastor Humberto. Estou muito feliz em mais uma vez estar aqui para trazer algo da parte de Deus para vocês. Vocês que estão em casa, vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, você que está nos assistindo pelo Instagram, eu quero deixar aqui um forte abraço para o nosso povo, a nossa terra, São Bernardo do Campo. Eu que amo São Bernardo do Campo, amo essa cidade, tem muito, muito crente aqui na cidade de São Bernardo do Campo e eu quero de alguma forma poder trazer um pouco de informação de Deus para a sua vida. Todo o pessoal do Grande ABC também seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como eu disse, esse é o programa 5 Minutos com o Pastor Humberto. Hoje está imperdível. Olha só, já recebemos aqui o Pastor Alex, ele que é presidente da Igreja Nova Vida em Cristo. Já tivemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco e fizemos aqui uma entrevista abençoada, onde ele falou dos cultos, onde ele falou dos trabalhos que tem na igreja dele, que por sinal são ótimos trabalhos, uma igreja abençoada, uma igreja linda, um povo bonito. E hoje nós trouxemos aqui o Pastor Alex Feliciano mais uma vez, que não tem nada a ver, né Pastor, com o Marco Feliciano, né? É até onde eu saiba não. Olha só, gente, não tem nada a ver com o Pastor Marco Feliciano, mas ele que também é uma bênção. E hoje nós trouxemos aqui, em especial, o Pastor Alex, porque o Pastor Alex tem algo de Deus para você que está em casa, você que está nos assistindo, você que é da igreja do Pastor Alex também, ouça só aquilo que ele tem de Deus para a sua vida neste momento. Pastor Alex, fique à vontade. Pastor Humberto, muito bom estar aqui novamente contigo. E é uma alegria poder compartilhar de uma reflexão com todos vocês. Nós estamos vivendo um tempo onde desistir parece, para muitas pessoas, ser a solução. A gente percebe que as pessoas têm desistido de muitas coisas. Têm desistido dos estudos, da faculdade, alguns desistidos de sonhar, desistido da esperança política, muitos desistem da família, dos parentes. O que dizer, alguns já desistiram de buscar a sua casa própria, de ter uma vida melhor, de ter um namoro para um dia casar-se. As pessoas têm desistido, inclusive, das amizades, do casamento, dos projetos que um dia colocaram no coração. As pessoas têm desistido de muita coisa. Alguns têm desistido até da própria vida, isso é muito sério. E eu gostaria muito de dizer a você, através desta reflexão, de que nós podemos mudar este quadro. Você que me ouve, nós entendemos que essa ação, ou melhor, essa falta de ação que constitui a desistência, nós acreditamos que nós podemos mudar tudo isso e tornar os nossos dias diferentes. Você pode, ainda, levantar a sua cabeça, você pode olhar para alvos, você pode acreditar que em Cristo Jesus, você conseguirá e terá capacidade para poder desenvolver e seguir adiante ou em diante com aquilo que um dia foi proposto no seu coração. Muitos desistem da fé, nós chamamos de apostasia. Outros desistem da igreja, estão desigrejados. Outros desistiram das promessas de Deus. Mas eu quero dizer a você, Neemias, nos dá uma lição. Em outras palavras, ele disse, eu não vim até aqui para desistir, quando ele estava na reconstrução dos muros. E eu quero dizer a você, como Neemias, não desistiu da sua história. Eu gostaria de trazer a você, nessa reflexão, que você também não desista da sua história. Deus pode muito em sua vida, Deus pode tudo em sua vida. E é importante que você levante a sua cabeça, é importante que você volte a acreditar, que você renove as suas esperanças, aquilo que você um dia desistiu, que você possa se renovar e prosseguir. É a reflexão que eu gostaria de deixar no teu coração e dizendo a você que estarei orando, certamente, pela sua vida. Pastor Humberto, muito obrigado. Pastor, Deus abençoe, que reflexão maravilhosa. Nós precisamos de mais pastores assim. Nós precisamos de mais pastores, homens de Deus, que preguem a palavra e que possam trazer uma mensagem, não uma mensagem simplesmente motivacional, mas uma mensagem de Deus. Uma mensagem que você entenda que Deus está falando contigo. Então, pastor Alex, muito obrigado por esta mensagem. Que Deus continue abençoando o Senhor, o seu ministério, sua casa, sua família. Uma igreja linda que o Senhor tem. Espero voltar lá. Espero voltar. Fazem mais de 10 anos que eu não vou lá no ministério. Mas espero voltar lá. Espero congregar um dia com vocês lá. Gente, esse foi o programa 5 Minutos com o pastor Humberto. Hoje, nós trouxemos aqui uma reflexão pelo pastor Alex Feliciano, que é uma benção, um homem de Deus. E a mensagem é, não desista, não desista. Deus pode mudar a história da tua vida. Fiquem todos com Deus e um forte abraço do pastor Humberto. Deus abençoe.